Alô, pera, vai cair no Enem! 2020, preparação pro tudo, bebê! Chega! Agora que eu passo no Enem de uma vez Agora que eu passo no Enem de uma vez Cader no ok, caneta ok Química ok, a videoaula ok Brota no Enem que você passa de uma vez Brota no Enem que você passa de uma vez Aqui no Instagram tu vem com vai cair no Enem Caderno ok, caneta ok Química ok, a videoaula ok Brota no Enem que você passa de uma vez Brota no Enem que você passa de uma vez Brota, brota no Enem que você passa de uma vez Brota no Enem que você passa de uma vez Se tu não se ligar, não vai cair no Enem A lista de aprovados, o teu nome não vai ter A lista de aprovados, o teu nome não vai ter Se tu não se ligar, não vai cair no Enem Na lista de aprovados, o teu nome não vai ter A lista de aprovados, o teu nome não vai ter Chega, bebê! Esse passinho da aprovação, paiinho! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!